4 e 15 Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar 4 e 15 Vem falar comigo, diz que eu tô sumida Responde, pois é, aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar